Se boca fosse de pano, Dona Iracema já tinha costurado um monte por aí Dona Iracema do Centro, costureira de mão cheia Conhecida lá na área e em toda redondeza Recebeu mais um pedido e foi atender a encomenda Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda Dona Iracema saiu perfumada de alfazema Só acendendo uma vela com toda humildade fazendo oferenda Só acendendo uma vela com toda humildade fazendo oferenda Depois de enfrentar trem lotado, chegando na loja ela fez seu pedido Mas o balconista gaiato não tinha fazenda, só tinha tecido Dona Iracema do Centro, costureira de mão cheia Conhecida lá na área e em toda redondeza Recebeu mais um pedido e foi atender a encomenda Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda Dona Iracema saiu perfumada de alfazema Dona Iracema saiu perfumada de alfazema Só acendendo uma vela com toda humildade fazendo oferenda Só acendendo uma vela com toda humildade fazendo oferenda Depois de enfrentar trem lotado, chegando na loja ela fez seu pedido Mas o balconista gaiato não tinha fazenda, só tinha tecido Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda Se fosse latim com diária, ganhasse no bicho ou na megacena Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda Comprava muitos equitares, deitava na rede, vivia de renda Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda A galinha dos ovos de ouro, coitada, faz tempo já virou merenda Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda Era um vestido florido que ela queria e faltava fazenda